Fala pessoal, seja bem-vindo! Se não me conhece, meu nome é Jair. Galera, é o seguinte, você está no maior canal de porcelanataria no YouTube, que estava morrido, por assim dizer, e a gente está aqui para ressuscitar esse canal. Só que para fazer isso, eu preciso dar ajuda de vocês. Eu vou começar a repostar vídeos no YouTube, mas somente se a galera que gosta do nosso conteúdo começar a nos ajudar. Eu acredito que já deve ter mais de três anos que eu parei de postar vídeo para o YouTube. Por que eu parei, Jair? Porque eu passei a me dedicar mais para a nossa empresa, para os nossos cursos, para o nosso trabalho, loja e tudo mais, e aí você tem que fazer a escolha. Só que eu adoro fazer vídeo para o YouTube. Nosso canal tem muito vídeo explicativo sobre porcelanataria, confecção de bancadas e nicho. Praticamente uma escola gratuita aí. Então, quer ver esse canal? Fica ativo de novo. Pelo menos se a gente tentar postar um vídeo por semana, você já vai catar esse vídeo aqui, já vai compartilhar com os amigos e já vai comentar aqui. Jair, já compartilhei, pega firme, ressuscita o canal da JJ aí, que eu quero voltar a ver seus vídeos. A gente está trabalhando ultimamente com lâminas sinterizadas e hoje, no vídeo de hoje, eu vou levar vocês para acompanhar a finalização de uma cozinha, tá? A gente montou uma cozinha e depende da marcenaria finalizar para a gente colocar a base do sóculo. E vocês vão ver todo esse detalhamento com a gente aí e dar o primeiro passo para o nosso canal. Então, bora lá. Se não é inscrito nesse canal, já se inscreva, finca o dedão nesse like, ativa as notificações, já deixa o comentário aqui me falando que você já compartilhou e se não estava seguindo, que você já começou a seguir. Nosso canal tem quase 2 mil vídeos postados com a biblioteca te ensinando. Bora lá. Galera, para começar a passar para vocês aqui, lâminas sinterizadas é a evolução do porcelanato, evolução aí das pedras naturais, tá? Isso aqui chegou para ficar. A logística da lâminas sinterizadas hoje está muito fácil de você acessar ela, ter materiais de boa qualidade, super indicadas para a cozinha. Esse projeto que eu estou fazendo aqui é uma ilha e já começa por aqui. Se você se ajudar esse canal a crescer de novo, ter like para caramba aqui, a gente depende de like para se motivar a fazer. Se não tiver, a gente não anima a fazer vídeo para o YouTube, não. Eu vou começar a mostrar todo o detalhamento desse projeto aqui no YouTube. Mas hoje eu já estou separando as ferramentas aqui, vou mostrar um pouquinho das ferramentas que eu levo para fazer a finalização. E eu acho que você vai adorar conhecer esse tipo de equipamento, ó. Começar por esse cara aqui. Esse aqui é um insuflador de ar, tá? Ele é da IBR Brasil. Vou deixar o arroba dele na descrição aqui, depois vocês vão lá no Instagram seguir e conhecer mais. Ele vem com esses dutos aqui para ajudar a tirar poeira. Agora vocês vão ver ali na prática. Estou separando todo esse material, né? Essa meduladeira, tudo aqui para a gente fazer essa instalação da base do sóculo. Da base do sóculo está cortado ali. Deixa eu mostrar para vocês. Vem comigo. Ó, são essas peças aqui. Às vezes a gente termina a cozinha e fica algumas partes para fazer. Não tem como você finalizar total, né? Depende da contratação. Então, como esse projeto, a minha bancada era montada primeiro e depois vem a marcinaria, eu tenho que esperar. Faz parte do processo. Então, se liga quando você for pegar seus projetos aí. Se tiver marcinaria para fazer depois, contabiliza a volta sua, né? O quanto você vai cobrar para voltar nessa obra para fazer essa finalização. Bora carregar aqui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 E a gente fecha por aqui. Mais uma instalação concluída. Mais uma obra finalizada. Agora bora fechar a loja. Que amanhã tem mais. Então já se inscreve nesse canal. Fica o dedão desse like. Ativa as notificações. Comenta aqui o que você achou. E se você quer que a gente volte a postar vídeos. Até.